salve salve investidores apresentar um pouco para vocês o site fsbinvestimentos.com.br a guia estudo de mercado o link do site eu vou deixar na descrição do vídeo então semanalmente eu estou atualizando esse estudo que é um estudo semanal das maiores compras e vendas na semana as maiores compras do mês e as maiores compras do ano e essa informação eu estou deixando disponível aqui para que todos tenham acesso que você consegue baixar esse estudo das maiores compras de 2021 tanto do Ibovespa quanto do índice Small Caps aqui nós temos o gráfico das ações que mais estão tendo compra e as ações que mais estão tendo venda aqui o saldo de agressão na semana e a rentabilidade vou mostrar para vocês aqui então aqui nós temos o fluxo, o maior fluxo de venda nós podemos ver aqui que foi MGLIU3 a rentabilidade de 12% negativo então aqui nós conseguimos enxergar que Petra 4 foi o fluxo que teve maior compra na semana esse gráfico aqui nós temos do índice Bovespa e do índice Small Caps performance na semana de ambos aqui nós temos o gráfico somente de compra e venda então o saldo de agressão das Small Caps e do índice Bovespa logo abaixo nós temos o gráfico de rotação então é o fluxo o quadrante inferior é a venda e o quadrante superior é a compra lado esquerdo é a rentabilidade negativa e o lado direito é a rentabilidade positiva então aqui nós conseguimos enxergar que Cash 3 foi um fluxo de venda porém a rentabilidade foi positiva na semana MGLIU3, maior fluxo de venda e a rentabilidade negativa maior fluxo de compra, Petra 4 e a rentabilidade foi positiva então aqui nós temos esse gráfico que mostra onde que está a pressão tanto de compra quanto de venda dos dois índices o índice Bovespa e o índice Small Caps o gráfico de pizza como ficou a semana as maiores compras da semana as 10 mais do índice Bovespa e do índice Small Caps as maiores compras do mês do índice Bovespa e do índice Small Caps e aqui nós temos um estudo diário do gráfico diário das maiores compras do índice Bovespa e do índice Small Caps e aqui nós temos o estudo também das mesmas ações só que no gráfico semanal e aqui um gráfico das 10 maiores compras do mês também gráfico diário do índice Bovespa e do dólar e o gráfico semanal do índice Bovespa e do dólar também nós temos o gráfico diário do índice Bovespa e o semanal só que nesse caso aqui é o Ibovespa dolarizado bom pessoal esse é o estudo que nós fazemos toda semana ele está sendo atualizado e eu estou deixando disponível para vocês bom é isso pessoal eu termino o vídeo por aqui um forte abraço a todos e bons investimentos